Chama, chama, chama. Chama na bota, Fernandinha, muito boa tarde. Eu tô achando que ele vai dar uma pesada em mim. Não, calma, jamais. Eu queria que ele dê um levanta e vê, você vem aqui. A chamada na bota tem que chamar na bota mesmo, é show papai. Você veio hoje com o Piseiro? Vim com o Piseiro, o Piseiro voltou aí, todo mundo pediu e o Piseiro voltou a todo vapor. Ó, Fernandinha, já começou o negócio pra lá, pra lá. É, vai lá, vai pra cá. Tá entendendo? Fernandinha, hoje tem celular a partir de 649. Como é, homi? Tem celular a partir de 649. Divida em 10? Divida em 10 vezes de 64,90. É, meu filho, tô vendo, tá cezinha. 10 de 64,90. Ele está falando do LG K8 Plus, preto. Isso mesmo. 16 GB, 64,90, celular top, parte, fala no zap, zap, manda mensagem, tira foto, faz tudo. Isso mesmo, mas não para por aí, não. Tem um top, parte, como você fala. É, com o cara. Top de linha de 64 GB de memória. Esse é o LG K52. Solta na tela por gentileza. LG K52. E essa câmera, hein? É mesmo de câmera 4, né? Olha aí, 4 câmeras. Igual boca de fogão. Rápido, é um cooktop. É um cooktop, 4 câmeras, 10 de 109,90. 32 GB. Ele é 64,00, na verdade. Ah, é, que ele está fora. Teve um... Desce um upgrade. Foi, no upgrade, mas é 64. Desce uma melhorada. Mas é 64 GB, eu confirmo. Pode ir a uma das nossas lojas, porque, diga assim, eu vim no programa de Fernandinha. Sim. Um celular top. LG. LG K52, que tem 64 GB de memória. Perfeito. E para assistir o programa de Fernandinha, tem que ter uma Smart TV, né? Completona, né? E então? De 43 polegadas. Olha os dois meninos bonitos aí do Armazém Paraíba. 10 de 189,90. Gente, essa parte da beleza já é por conta da casa, né? 10 parcelinhas só de 189,90, uma Mini Smart TV. Autistiva é tudo, parceiro. É tudo, tem que ser para cima. Para cima. Vem para aí. Você te olha no espelho, você diz, sou um gato. Assim, quando eu costumo muito se olhar, o espelho, Maria pergunta, Maria, minha esposa, né? Sim. O que que está olhando aí? Eu digo, não, nada não, eu vou se embora mesmo, vou trabalhar, vou produzir. Aí eu não gosto muito de olhar. Você não gosta de olhar muito no espelho, não? Não, não gosto muito de olhar, não. Você não gosta assim, puxa vida, hoje eu estou um vaqueiro de responsa, assim. Hoje mesmo eu vim para cima. Hoje eu vim. Eu estou perguntando isso, porque você hoje colocou um colete, como é que chama esse negócio? Isso aqui lá no sertão chama o gibão do vaqueiro. O gibão do vaqueiro, uma bota topástica, entendeu? Isso. O chapéu, você... A casa combinando com a sua rasgada aí, show de bola. Hoje você veio numa produção completa. É, para produzir mesmo, né? E chamar na bota. Chamar na bota. Coisa boa, visite uma das nossas lojas ou então acessa o nosso site aí, ó. Que é recolhida, está na tela. pb.com.br, aponte a câmera do celular, vai no QR Code já direto para o site, compra no site, recebe na loja, recebe em casa, frete grátis para João Pessoa, sertão, loja aberta no fim de semana também, Mangabeira Shopping. Já, vai dizendo aí que eu estou dançando. Mangabeira Shopping, Bato Shopping, tem uma loja também até 10 horas da noite. Seu Instagram é o Messias. Arroba Messias, o Vaquerdo, te chama na bota e te chama no piseiro. Ai, 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 rapaz. Nós. Tchau, paraíba. Eu vejo a hora, perna dele. Depois do intervalo.